Há nove meses atrás eu iniciei o projeto Cleópatra aqui no canal do YouTube. Por incrível que pareça, não é um assunto que me deixa emocionada no sentido de que, poxa, perdi o meu cabelo, sabe, ou nossa, de nenhuma forma. O que me deixa emocionada é ficar feliz, na verdade, porque em nenhum momento o fato de ter quase ficado careca, como vocês acompanharam nos meus vídeos aí anteriores, em nenhum momento eu estava preocupada com o meu cabelo. É lógico que tinha as fases, né, às vezes quando estava aquele cabelo todo espigado, todo machucado, assim, eu olhava no espelho e me sentia mal, mas era um momento que eu estava com tanta preocupação que o cabelo, e até hoje, o cabelo não é uma coisa que me deixa triste, sabe, e eu fiquei pensando, poxa, eu perdi o cabelo por uma consequência minha, né, foi um ato meu, então foi uma consequência decorrente desse ato. Por que que eu vou ficar triste? Eu não tô doente, eu não tive que fazer quimioterapia, acredito que nem quem tenha que fazer quimioterapia precisa ficar triste, porque o cabelo cresce, e através desse aprendizado do meu cabelo ter caído todo, né, Deus me deu a oportunidade de testar novos cabelos em tamanhos diferentes, né, e eu me encontrei nesse aqui. Acho que esse aqui, não com essa franja, tá, não com essa franja, acho que a franja eu vou deixar ela maiorzinha e de ladinho aqui, assim, mais ou menos, tá, quando ela ficar maiorzinha vai ficar mais bonitinha. Por enquanto tá dando pra usar ela mais de franjinha mesmo, de menina. Pra quem não sabe de toda a história, assim, do meu cabelo, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, que é um vídeo, eu não consigo assistir esse vídeo, mas eu acredito que pra vocês vai ser legal, vai ser um incentivo. Pra mim, é um vídeo que eu acho que eu não deveria ter gravado, porque eu tava num momento, eu tava numa fase muito difícil, eu tava muito triste nesse vídeo, mas mesmo assim eu vou deixar ele aqui pra vocês, tá? Então, nesse vídeo, é, quando o meu cabelo tinha detonado por inteiro, quem acompanhou desde o início sabe, no decorrer desse vídeo aqui, enquanto a gente for falando, na edição eu vou colocar trechos desses vídeos, tá, pra vocês verem toda a evolução do meu cabelo. Eu acho que é mais ou menos, gente, eu tô toda arrepiada pra falar desse assunto, às vezes no momento que você tá passando por certa situação, você não entende, sabe, você se pergunta muito a Deus por quê e por quê comigo, depois que passa, você vê que foi o melhor de Deus pra você. Eu tô procurando aqui a foto de quando eu cortei o meu cabelo. Primeira vez que eu cortei o meu cabelo, há quanto tempo foi? Pra saber. Uma coisa que vocês não sabem é que eu... Eu não deixei o meu cabelo crescer, assim, sem cortar. Sempre que ele ia crescendo, pra ele ficar bonito, eu ia lá e tirava a ponta que ficou do loiro detonado, né? No dia 23 de abril de 2016, eu postei a primeira foto com o cabelo curto. Foi uma foto até com filtro. Aí depois eu postei uma foto... Ai, vocês não vão conseguir ver. Por que você coloca na edição? Então eu caí, que eu tava bem com o cabelo bem curtinho. O dia que eu anunciei o projeto Cleópatra foi em agosto. Dia 4 de agosto de 2016. Então, há um ano e um mês, eu cortei o cabelo super joãozinho, muito joãozinho, com menos de um dedo, assim, sabe? Um pouquinho aqui de dedo de comprimento, pra tirar aquele loiro. Mesmo assim, ainda ficou muito loiro detonado, né? Então, eu ia sempre... O cabelo crescia, eu ia cortando. Mesmo com o projeto Cleópatra, eu ia cortando e ia atualizando vocês aqui do que eu tava usando pra produtos de crescimento. Chegou uma época que eu gostei tanto do meu cabelo curtinho, que eu falei, ai, eu não... Me arrependi do projeto Cleópatra por várias vezes. Mas aí eu fiquei com vergonha de vir aqui falar pra vocês. Falei, poxa, eu fiz um projeto com elas, e só porque eu tô me sentindo melhor com o cabelo assim, eu não vou conseguir cumprir esse projeto, não, eu vou terminar esse projeto. E o que eu vim falar com vocês hoje, mais ou menos, é isso. Seria uma desistência do projeto Cleópatra, porque... Eu vou pôr uma foto pra vocês aí, eu tô olhando aqui no meu celular enquanto eu tô falando com vocês. O cabelo Cleópatra, que foi dado o nome, vocês mesmas que me deram esse nome, né? Ele era esse corte aqui, só que aqui, né? No comprimento do pescoço, ó. Era aqui. E preto. E aí, conforme eu cortei o cabelo, de início, quando eu cortei o cabelo extremamente curto, eu confesso que eu não gostei, eu me senti muito masculina, mas eu acho que foi por conta do choque. Mas só de sentir o alívio de não ter mais aquele loiro detonado no meu cabelo, foi um momento muito bom. Mas, Jana, por que você fez e estragou o seu cabelo? E, gente, eu passei por um momento muito difícil, o pai do meu filho faleceu, e eu acho que eu fiquei psicologicamente muito abalada, e eu quis mudar. Falei, poxa, agora é um momento de mudança, eu quero uma vida nova, a partir de agora eu vou ser uma pessoa muito mais forte, eu acho... Eu não sei explicar pra vocês por que que me deu na ideia de descolorir o cabelo. Enfim, fui descolorir o cabelo, o cabelo ficou um pouco danificado, ficou, mas não foi aquela coisa, né, aterrorizante, até o Júlio lá de Barra, que descoloriu o meu cabelo, fui um super profissional, porque ele não detonou o meu cabelo. O que detonou o meu cabelo foi um produto, gente, que hoje até me esqueci o nome, eu devo ter falado desse produto em algum vídeo, foi um tipo de shampoo, alguma coisa, que quando eu passei, quando o cara passou no meu cabelo, lá em Juína, uma outra pessoa, o meu cabelo grudou, sabe? Não foi química compatível. E aí, enfim, deu o que deu, eu usei aplique pra tentar... Porque mesmo eu tinha que ter usado alguma coisa, porque se eu cortasse o cabelo daquele jeito, ele teria que ter que raspar. Então, enquanto crescia um pouco da raiz, eu deixei ele com aplique de fita. Mulher é um dos dois, né? Mas o bom, antes disso, gente, é que Deus dá oportunidade de viver, o tempo passa, e o cabelo cresce. E nesse meio tempo, eu tive fases de cabelo que eu gostei muito. Vou mostrar pra vocês uma foto de uma fase que eu gostei muito, que foi essa foto aqui, ó. Esse é um cabelo que eu gostei bastante, ele ficava assim com o pétão aqui em cima, sabe? E quando eu queria que ele ficasse mais alto, eu não precisava escovar ele, se ele ficasse natural, ele tava bonito. Foi uma fase que eu gostei pra caramba. Uma outra fase que eu gostei muito foi um pouco depois que ele tava totalmente natural nessa foto aqui, ó. Ele tava totalmente natural, só tinha umas pontinhas esplanalizantes. Uma outra fase, eu gostei de todas as fases, eu acho, mas uma outra fase que eu gostei muito foi essa fase que tinha bastante, tava mais ou menos desse jeito aqui, só que ele tava aqui, né? Tava nesse comprimento aqui, isso foi a... em março. Então ele tava um pouquinho aqui. Foi quando eu não cortei mais as pontas do cabelo, deixei ele crescer porque ele já tinha formado um corte legal. Chegamos na fase que estamos hoje, que é essa fase que eu tô encerrando o projeto Cleópatra. Não seria uma desistência do projeto... Imagina assim, desistir do projeto Cleópatra. Não desistir do projeto Cleópatra. Eu acho que a Cleópatra que vocês vão ter esse ano, esse ano, vai ser essa Cleópatra aqui, tá? Provavelmente eu vou tirar a franjinha, vou deixar crescer e usar ele mais de ladinho porque é mais a minha fase agora. E o corte, gente, eu perguntei pro cabeleireiro e ela me disse que esse corte não tem nome. É o long bob da Jana. Porque atrás, ó, ele ainda não cresceu como a frente, mas isso aqui eu vou deixar pra chegar mais saudável. Porque eu gosto dessa nuca, eu acho essa nuca muito sexy, eu acho... sabe? Eu gosto dessa nuca. E aí, o que a gente tá fazendo? A gente deu uma paradinha aqui atrás e vamos esperar essa ponta aqui, ó, chegar aqui embaixo. Ou não. Ou não, né? Então, atrás ele é assim, tá? Ele é bem... Eu tô com a escova aqui. E aí, ele vem fazendo. Hoje, eu cortei ele de novo porque tava com essa lateral, esse... Essa frente aqui muito comprida, tava bem... Muito comprida, diferente da... Do... Não tava dando continuidade. Aí eu pedi pra ele tirar a pontinha, então ele ficou um pouco mais... Menos desconectado, porque ele era bem desconectado e aí ele ficou mais clorórico. Então ele ficou assim. Tá? E aí, gente, nós ficamos meio a meio. Eu não desisti do projeto Cleópatra, porque eu quase cumpri o projeto, né? Porque falta aqui quatro dedinhos pra ele ficar um projeto Cleópatra mesmo. Então, assim, mas assim, passou um ano e se eu não tivesse cortado, ele já estaria aqui, com certeza. E eu acredito que é uma fase diferente, é uma Jana diferente, é uma Jana mais ousada que consegue segurar esse Cleópatra aqui, mas mais moderno. Como vocês estão vendo lá, Cleópatra 3.0, porque tem 30 anos já, né, gente? Então, consegui chegar com um cabelo saudável, graças a Deus, ele tem brilho de novo. A cor, gente, eu vou deixar pra vocês um vídeo que eu fiz lá no salão e a menina tá fazendo, a Yala do salão Olga tá fazendo um banho de brilho com a cor castanho e claro, tá? É o 5.0. Eu vou mostrar pra vocês o... Vou deixar o vídeo aqui embaixo, então presta muita atenção, pra vocês não me perguntarem a cor, porque eu sei que vocês têm muita curiosidade. Eu não vou chegar no preto novamente, porque eu tenho muita vontade, coisa que eu vi a Luana, que é a filha da Cacau, ela tá com um chanelzinho assim, de franjinha e platinado. brinquem comigo, gente, brinquem comigo, mas olha, empresas que... Ó, L'Oreal, me nota, tá? Eu quero ficar platinada. Eu sei que muita gente fala que é loucura, que é impossível, eu quero comprar uma peruca primeiro pra ver como que fica, né? Uma front lace, mas eu me imagino platinada. Eu não combino com um loiro de uma maneira amarelada, igual eu postei assim que eu pintei o cabelo, aquele loiro não é pra mim, mas aquilo lá não é um loiro, né? Aquilo lá foi uma tinta que foi removida e ficou aquela cor, tá? Tá bom, gente? Eu não desisti do projeto Cleópatra, vocês só estão vendo uma nova Jana, me falaram que a Cleópatra, né? A Cleópatra, a Cle... Enrolou tudo. A Cleópatra nem tinha o cabelo assim, né? Já me falaram isso, mas enfim, foi uma peridinha que vocês me deram carinhoso e eu achei legal. Então a Cleópatra foi repaginada, nós terminamos o projeto, porque infelizmente eu não vou conseguir deixar o cabelo crescer, como eu prometi pra vocês, porque eu acho que não combina mais comigo, eu não conseguiria usar o cabelo mais aqui, ou eu vou deixar crescer, isso vai depender muita gente, a gente não pode falar dessa água eu nunca beberei, minha mãe já fala isso. Eu vou mostrar pra vocês então os produtos que eu usei para crescimento de cabelo e os produtos que eu mais usei. Em primeiro lugar, muita água, muita água mesmo, 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 muita massagem no couro cabeludo quando for lavar, bastante massagem assim, ó, que eu tenho feito sempre. assim que eu iniciei o projeto, eu comecei a tomar Emekap Hair, ó, e não parei mais, eu nem sei quantas cartelas eu já tomei. O Emekap Hair funciona? Pra mim, eu não posso, eu não sei nem falar pra vocês o que funcionou, porque eu usei tanta coisa, né gente, na verdade não foram muitas, porque eu não quis misturar muito isso, e me perdoem porque esse vídeo vai ficar longo mesmo. Tô tomando esse produtinho aqui do do Emekap Hair, tá, quando eles me mandaram, e aí gente, eu intercalo, esse shampoo durou muito tempo, ele tá, ó, ele deve tá por aqui, tá quase acabando, que é o shampoo da Emekap Hair também, ó. Então ele é um shampoo pra queda intensa, mas ele promete aceleração do crescimento dos fios. Gostei muito desse shampoo, ele limpa muito o cabelo, tá, e ele ajuda muito na oleosidade, porque eu tenho cabelo mega oleoso, infelizmente. Não gosto dessa talvez isso ajude o cabelo crescer mais, né, mas eu não sei. Então assim, aprovado no teste, super amei, eu não tô sendo paga pra falar deles aqui, tá, de forma alguma, mas é um produto que eu amei e tô usando. Ainda dei Emekap Hair, veio essa loção tônica. Bom, e aí, como eu tava falando pra vocês, acabou o cartão de uma mole, então o tônico veio junto com o, pra ser usado junto. Confesso pra vocês que eu usei, assim, não, é um negócio que rende muito, gente, porque você coloca, ele é, coloca na raiz do cabelo, massajeia e deixa, tá, e é um negócio que eu usei muito, mas ainda tem muito, sabe, só que aí, comparando com esse aqui, ó, esse aqui é o Nanobeam A, tá, comparando os dois, eu sinto que o Nanobeam A funciona melhor que esse aqui da Emekap Hair, até porque esse da Emekap Hair, a proposta é mais antiqueda, né, do que, que assim, no shampoo tá escrito que ele promete 85% de aceleração dos fios, já esse aqui não tá escrito nada de aceleração de crescimento dos fios, tá, então já que eu peguei o Nanobeam A, esse aqui é o Nanobeam A, esse aqui eu fiz um vídeo pra eles, tá, há um tempo e propus a usar, e eu realmente usei dois vidinhos desse aqui, o único problema é que realmente eu senti que meu cabelo ficou um pouquinho mais oleoso, mas esse aqui, gente, funciona pra caramba, ele é diferente do Monobeam A, tá bom, eu vou deixar o link da resenha dele aqui quando eu fiz a primeira vez, que vocês até vão ver como meu cabelo tava curtinho, então usei ele, não usei todos os dias, não usei sempre, às vezes eu esqueci, eu esqueci mais do que eu usei, né, principalmente quando eu vi que meu cabelo tava muito oleoso, mas eu usei, é o que eu mais usei de tônico, foi isso aqui, tá, e eu coloquei o meu shampoo de pimenta, que era esse aqui, esse aqui é condicionador, mas aí minha funcionária jogou fora o vidro do meu shampoo, ele tinha acabado, eu tinha que guardar só pra mostrar pra vocês, então ó, esse aqui é o condicionador, mas aí eu coloquei o do shampoo aqui dentro, e esse shampoo que eu usei, esse é o condicionador, mas pede conta que é o shampoo, tá, o shampoo que eu usei da Biostratos, esse de pimenta, eu lembro que até comentei com vocês que me deu coceira nos primeiros dias de uso, e foi porque, gente, ele meio que, ele fez com que a circulação fosse mais rápida na região do couro cabeludo, tá, por isso que é importante a gente massagear e usar produto que estimula o crescimento, porque ajuda muito na hora da circulação, e consequentemente cresce o cabelo. Então foram esses os produtos que eu lembro agora, eu acho que eu não esqueci de nada, se eu usei mais alguma coisa e não esqueci de mostrar pra vocês, eu posso fazer em outro vídeo, mas os produtos que foram mais marcantes pra mim mesmo de crescimento foram esses. E aí fora disso, uma linha que eu tenho usado muito é essa aqui, ó, da Eudora, a linha Siege, não sei se é assim, tá escrito Siege, mas eu já vi umas bloqueiras famosas falando Siege, então se elas falam eu não te falo. Aí eu tô quase acabando, também são produtos, é que a cabela é curta, né gente, então pra mim rende muito. Esse aqui é um shampoo anti-resíduo, e esse aqui é o creme pra pentear, porque eu não uso condicionador, tanto que eu comprei esse condicionador errado, achando que fosse shampoo, aí porque a embalagem é muito parecida. tem uma outra linha que eu também usei de shampoo, mas enfim, em relação ao crescimento foi isso aqui mesmo, tá gente? Outra dica que eu sempre dou, eu lavo o cabelo no tanque, então eu lavo meio que a cabeça assim, né, pra baixo, e aí meio que eu acho, acredito que dê uma ativa mais a circulação, porque se abaixa, né, o sangue vem tudo. Acho que as dermatologias vão querer me matar nesse momento. Ai, gente. Mas foi isso que eu usei, eu queria muito agradecer vocês por todo o carinho, por terem me acompanhado até aqui. Ai, gente, muito, muito obrigada, eu já falei em um dos vídeos anteriores aqui que o motivo que eu me mantei aqui são vocês. Eu recebo inúmeros comentários maldosos, mas eu recebo muito mais de comentários bons, e me deixo muito feliz, me deixo muito feliz hoje, principalmente, notar que vocês estão valorizando mais pessoas verdadeiras aqui no YouTube. Graças a Deus vocês começaram a cair a ficha em relação a isso. Então foi esse o meu projeto Cleópatra. Ai, graças a Deus eu consegui cumprir com vocês quase todo, né, mas acredito que vocês tenham gostado dessa nova Cleópatra, uma Cleópatra repaginada, desconectada, né, gente? E, sabe, eu tô muito feliz mesmo, e aí o cabelo cresce, eu super apoio se você quiser cortar, sabe, se não quiser cortar também, se você gosta do cabelo longo, mantém o seu cabelo, a vida é feita de fases, só não vai deixar de viver por conta de um cabelo, porque cabelo, unha, cresce, cresce de novo. então não se prenda a esse tipo de, é como se fosse, sabe, é um negócio muito sério você deixar a vida muito curta pra você usar roupa sem graça, pra você usar o mesmo cabelo sempre, mas isso é uma escolha sua também, se você quiser usar o mesmo cabelo sempre e te faz feliz, use o mesmo cabelo sempre, eu só acho que você poderia testar novas, novas faces de você mesma, sabe, seja você menino ou menina, eu acredito que a vida dá muitas oportunidades pra gente ficar diferente, né, então é isso gente, muito obrigada por terem me acompanhado todos esses meses, por terem me aguentado nas minhas fases, nas minhas carinhas tristes, nas minhas carinhas felizes, porque vocês sabem que esse é um canal de verdade, eu sou assim e eu vou sempre estar assim com vocês, se eu tiver um momento difícil vocês vão saber, eu não visto o personagem, então essa é a Jana de sempre e se Deus quiser eu vou continuar mantendo sempre isso e eu sei que vou tentar dar uma amenizada porque às vezes isso me prejudica ser tão realista, ser tão eu, sabe, passar isso pra vocês com o meu olho, com o meu olhar. Falando em olho e olhar, essa maquiagem quem fez em mim foi a linda, maravilhosa da Cris Pazzini, a gente fez um projeto bem bacana junto com a Jill e ela fez essa maquiagem. A gente gravou enquanto ela tava me maquiando, gente, mas não tem segredo se você, é lógico, eu não vou ter o mesmo produto, né, porque esse iluminador aqui é da Kylie Jenner, né, minha querida, bacana da Maquie, aliás, se você quiser comprar a Maquie, entra no site da Maquie e usa o cupom Janasabrina, tá bom, pra ganhar desconto. E aí, se vocês quiserem, eu posso tentar reproduzir ela em casa pra vocês, não vai ficar maravilhosa, porque a pele que a bicha vai ser maravilhosa, né, mas eu vou tentar reproduzir pra vocês, tá bom? Se vocês não entenderam muito bem o vídeo, vou deixar o vídeo aqui também, vai ficar uma lista aqui embaixo na bio de vídeos pra vocês assistirem nesse vídeo. Desculpa pela demora do vídeo, foi um bate-papo muito demorado, mas deu certo no final. Um beijo pras minhas divas e meus divos da nova Jana, da nova Cleola, da... tá aqui pra vocês, tá bom? Muito, muito obrigada por terem ficado comigo até hoje. Tchau, 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 tchau.